Fala aí meus queridos, eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e hoje tem muita gente zoando aí um pequeno teaserzinho, o trailerzinho que apareceu do Hogwarts Legacy, que é o jogo que se passa no universo de Harry Potter e muita gente tá zoando por causa de um bug que tá ali, muita gente já está partindo do pressuposto que por causa disso o jogo vai sair bugado. E a gente vai conversar sobre essa zoeira, conversar um pouquinho sobre isso do jogo, e será que de fato ele vai sair bugado então, né? Não dá pra saber, só o futuro vai dizer, mas com base nisso, será que dá? Então, vamos comentar sobre isso, antes de começar o vídeo não esquece de deixar seu like, lembrando que nós estamos com um grupo de promoções aí, então acessa o primeiro link na descrição pra você participar, lá são várias pessoas satisfeitas com os preços lá que a gente mostra, ficam muito felizes em conseguir o melhor preço dos produtitos, então acessa aí, puxa seu banquinho e vem comigo pro vídeo. Então, né, Hogwarts Legacy teve lá o seu trailer de gameplay, que pra mim é lindo esse jogo, não tem como, pra mim esse jogo é a minha maior hype a partir de agora desse ano, depois de The Ring, pra mim virou a hype esse jogo, porque esse jogo tá lindo. Eu como um fã de universo de Harry Potter, né, eu achei isso aqui fenomenal, porque isso é tudo que a galera já pensava pra um jogo, né, de imersão, de você entrar pra uma casa, de você fazer suas próprias aulas, explorar o mundo, como se você de fato fosse um aluno de Hogwarts, né, e você não tinha isso de formas muito bem otimizadas. A maioria dos jogos de Harry Potter era tudo rejogatina, assim, do filme mesmo, então cobria os mesmos acontecimentos do filme, igualzinho, não tinha esse feeling, sabe, de você ser um aluno, você moldar o seu personagem. E o Hogwarts Legacy pegou e tá fazendo isso, e se fizer isso muito bem feito, vai ser um dos melhores jogos aí lançados, e com certeza o melhor jogo de Harry Potter, Harry Potter não, né, o universo de Harry Potter, e que os fãs provavelmente vão pirar nisso aqui, tá? Eu já abajulei esse jogo pra caramba, porque eu estou muito hypado, eu torço muito que ele não me decepcione, tá? E aí, né, com esse teaser aí, que veio um bugzinho que a galera falou, e que deixou a galera um pouco receosa em questão da qualidade do jogo quando ele for lançado. Então, a Playstation lançou, acho que há mais ou menos uma semana, como que funciona a questão de controles e adaptação do PS5, né, do controle DualSense, do Playstation 5, com o Hogwarts Legacy, como vai funcionar as features que vai ter com base no controle. Uma dessas features, por exemplo, é que o controle aí vai mudar de cor de acordo com a casa que você selecionou. Então, se você é da Lufa-Lufa, você vai jogar o Hogwarts Legacy com a luz do controle amarelo, né, sonserina verde, enfim. Então, vai ter isso aí, vai ter também a função dos gatilhos adaptativos, que o meu não funciona mais porque tá quebrada a mola. Vai ter, né, vai ter o áudio 3D que você pode usar, o headset aí. Então, tipo, são várias featureszinhas ali junto, né, com o controle, aproveitando bastante do PS5, o que de fato é interessante. E aí, o que que acontece, ó? A Sony Europeia, ela foi lá e publicou um tweet, tá, de um gifzinho falando, né, sobre isso daí, essa questão dos controles, e publicou um gif de um combatezinho dentro do Hogwarts Legacy. E esse gifzinho em questão aí, que gerou basicamente todo o murmúrio, porque se você for ver esse gif que é hilário, eles mostraram, tipo, um frame, um take ali, não muito favorável no nível, na questão de publicidade, né. Os caras vão, o cara ali que faz o marketing da Playstation Europeia, provavelmente vai tomar um puxão de orelha. Porque, né, os caras mostraram ali o combate, só que se você for perceber, lá no canto tem um NPC com uma inteligência artificial um tanto duvidosa. Ele tá travado na árvore, ele fica indo e voltando. Algo que acontece em muitos jogos, principalmente em jogos da Ubisoft, a gente vê muito disso, que são inteligentes artificiais que o boneco dá louco, né. Ele fica lá indo e voltando, indo e voltando, ele não sabe que rota ele seguir, o que que ele faz em seguida, se ele ataca, se ele não ataca, se ele anda. Isso porque a árvore tava ali e bugou a posição dele, então ele fica ali. A inteligência artificial simplesmente para de funcionar. Então é isso aí que aconteceu com ele, né, esse é o bug, é um NPC que ficou travado na árvore, uma forma muito engraçada, né. E aí, justamente, começou alguns questionamentos, além da brincadeira, né, muita gente questionando, será que o jogo vai sair bugado, né, que o jogo tá bonito, etc. Mas vendo isso, será que o jogo vai ser ali, sair incompleto? Então, né, a gente precisa lembrar que tá meses pra esse lançamento do jogo ainda. A princípio ainda não tem data definida, mas tá falando que é pro final do ano, então deve sair entre novembro e dezembro esse jogo. Então são cinco meses ainda de polimento e finalização do jogo, então é óbvio que vai ter esses probleminhas de inteligência artificial, muito provavelmente. E, cara, eu falo que sim, um jogo um mês antes, ele ainda às vezes tá muito incompleto, tá, gente. Foi o caso quando eu joguei o Sifu, eu lembro que eu joguei a demo dele. Ah, meu Deus, não vou fazer essa piada, se controla. Quando eu joguei a demo dele antes do jogo sair, ela estava horrivelmente mal otimizada no computador, numa GTX 3060, em alguns momentos parecia injogável, realmente era horrível. E eu fiquei com muito receio do jogo sair problemático em questão de polimento no PC, sabe? E quando o jogo saiu, ele me surpreendeu muito positivamente, porque ele estava muito bem otimizado. Tipo, muito bem não, mas estava otimizado, estava rodando bem. Muito diferente, tipo, um mês antes. Então sim, se você ver bugs e essas coisas em builds antigas, assim, né, de cinco meses atrás, é porque ainda tem muita coisa que vai mudar. Isso não significa que o jogo vá sair bugado, tá bom? Mas eu não estou passando pano, isso também não significa que o jogo está livre de sair normal. Isso tudo vai depender, óbvio, do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento do jogo, como ele vai ser, como é que vai ser o rumo dele. Se for algo, né, que bateu ali, chegou ali novembro, dezembro, ainda faltam coisas para melhorar e os caras lançam mesmo assim, aí é algo um pouco mais preocupante, porque aí foi uma decisão ruim da empresa em acelerar o processo e lançar o jogo para cumprir datinha, tá? Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que por isso também que o jogo, ele recebeu uma data, porém, sem dar data específica. Tipo, final do ano, provavelmente, ali sai, né, final de 2022, tá aí. Mas isso significa que, se não der tempo, se tiver problemas, o jogo pode ser adiado. E isso é reconfortante. É ruim o jogo em si ser adiado? É claro que é, não é legal. Tipo, eu estou doido para jogar, eu preferia jogar na data que está prevista. Mas, né, vocês já sabem disso aqui, não adianta ficar repetindo. Todo mundo ficou chateado com o adiamento de Cyberpunk. E foram mais de três adiamentos ali. Mas você viu como que saiu o jogo. Então, se tiver que adiar para sair bem, que adie, tá? Mas mais ou menos é isso aqui, tá? Esse aqui é a zoeira. Um bug de um NPC, num trailer de um jogo, que, né, é um pouco assim... Realmente eu entendo a galera zoar e ao mesmo tempo a galera ficar preocupada. Porque trailers promocionais, eles tendem a ser perfeitos. Eles mostram coisas que, às vezes, nem é a realidade do jogo. Vocês sabem muito bem disso, né? Inclusive, trailers que mostram gráficos muito mais bonitos, às vezes. Para depois ir lá e fazer um downgrade. Então, o trailer, ele tende a ser perfeito. Ele tende a ser scriptado. Por mais que seja gameplay do jogo real, eles são mais scriptados. Para ficar bonito, para vender, para ficar visualmente. O trailer é uma propaganda do jogo, sabe? E aí você vê um bug ali, né? Eles deixarem passar esse problema de TG artificial travando na árvore. É meio esquisito, né? Dá para ver que esse problema pode ser mais comum do que a gente imagina. Mas, foi aquilo que eu disse. Está bem cedo ainda para a gente tirar conclusões. Eu realmente espero estar correto. Que o jogo não esteja bugado, tá? E que ele saia perfeitinho. Porque é um jogo que eu quero muito aproveitar. Eu quero que ele seja um lançamento de sucesso. Porque quem sabe a gente não tenha mais jogos desse tipo aí. Porque jogos baseados em filmes, geralmente, tem uns probleminhas aí, né? Tudo bem que o Shadow of Morda, por exemplo, ele é muito bom. E é baseado num livro barra filme, né? Então, acho que... É, pode dar certo. Enfim, guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo para pôr. E tchau. Tchau.